A herança de Neyla Torraca, atualmente com 78 anos, Neyla Torraca está muito bem de saúde, mas o veterano ator, que se aposentou da televisão em 2017, surpreendeu ao citar que seu testamento está pronto. Ele estreou na televisão em 68, na TV Tupi, mas o reconhecimento nacional veio em 75, quando o ator foi para a Rede Globo. A partir daí, teve diversos papéis de destaque nas novelas. Neyla Torraca disse que seu patrimônio foi construído a partir de seu trabalho no teatro, principalmente por conta do grande sucesso, o mistério de Irma Vep, que ficou 11 anos em cartaz. Ele nunca teve filhos, e disse que não se arrependeu da decisão. É casado há mais de 20 anos com o ator Edi Botelho. Neyla Torraca contou que seu testamento já está pronto, deixando tudo para instituições como o Retiro dos Artistas, e para a Associação Brasileira Beneficiente de Reabilitação. E aí E aí E aí